E aí, moças? Todas prontas? Só um minuto. Você ganhou peso? O vestido não fecha. Ah, não. É que o zíper em pé às vezes. Problema não é o zíper. O seu peso é o problema. Ele não fecha. Eu tenho outros vestidos lá atrás. Mãe, posso experimentar outro vestido? Você devia experimentar. É uma dieta. Por que você está comendo salgadinho se não consegue nem entrar num vestido? Vou levar isso aqui. Agora encolhe o máximo que conseguir. Não está fechando. Finalmente. Daqui pra frente, você só vai tomar suco. Está me ouvindo? Você vai emagrecer. Quer queira, quer não. Está legal. Estamos prontas. Está bem. Três, dois, um. Lindo. Vem, vem dar uma olhada. Ah, meu Deus. Está tudo bem? O que aconteceu? Você está enorme. Isso que aconteceu. Vamos ter que cobrir a sua barriga. Você tem uma olhada? Olha, na verdade, eu não acho necessário. Ela está linda. Não, não está. Vê se não incentiva ela. Ou ela vai ficar cada vez mais gorda. Eu não quero mais fazer isso. Não. Você acha que ela vai ficar bem? Não, está tudo bem. Sinceramente, ela ia estragar as fotos. Vou fazer uma sozinha. Olha. Não quero me intrometer, mas... Beleza existe de todas as formas e tamanhos. E eu não acho que você devia tratar ela assim. Isso é fácil para você falar, porque você não sabe como que é ter uma filha acima do peso. Na verdade, eu sei. E eu cometi o mesmo erro que você está cometendo agora. Sabe? Eu também tenho uma filha que está um pouco acima do peso. E eu sempre reclamava do peso dela por ela comer muito. O que eu não sabia é que eu estava fazendo ela se sentir tão mal que ela ficou depressiva. Tão depressiva que ela acabou tendo uma overdose de remédio. Eu nunca vou esquecer daquele dia no hospital. Ver minha bebê ali, inconsciente. Saber que a minha filha tentou tirar a própria vida por minha causa. Por Deus. Ela sobreviveu. E quando ficou melhor, eu... Eu prometi que dali pra frente eu ia amá-la, independentemente do tamanho dela. Então, viu? Eu sei sim o que é ter uma filha acima do peso. E eu só quero que você evite cometer o mesmo erro que eu cometi. Meu Deus. Eu sinto muito que você teve que passar por isso. Eu não sei o que eu faria se eu perdesse a minha filha. Me sinto horrível pela forma como eu tratei ela. Bom, ainda dá tempo de fazer a coisa certa. Ei, mãe. Desculpa por ter estragado as nossas fotos. Não. Eu é que devia pedir desculpas. Eu não devia ter dito nada daquelas coisas pra você. Eu prometo que eu vou te amar. Exatamente como você é. Obrigada, mãe. Significa muito pra mim. Nós vamos tentar tirar mais fotos? Na verdade, acho que a foto que a gente tirou tá perfeita. Porque, afinal, beleza existe de todas as formas e tamanhos. E aí, D'Arman fam. I hope you loved that message. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. I appreciate you and I'll see you in the next video. I'll see you in the next video.